Estão abertas até o dia 24 de janeiro as inscrições para o prêmio de modernização de museus. A iniciativa busca valorizar ações de preservação do patrimônio público. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. A meta é que 50 propostas sejam selecionadas. O investimento é de R$ 1,2 milhão. E o objetivo é que estas propostas sejam executadas no decorrer deste ano. Quem vai dar mais detalhes é o presidente do IBRAM, José do Nascimento Júnior. Boa noite, presidente. Quem pode enviar os projetos? Os próprios museus podem enviar as propostas? E a ideia é que essas propostas, elas versem sobre soluções pontuais nos próprios museus? Sim, exatamente isso. Os próprios museus elaboram suas propostas, cadastram lá no nosso site e podem fazer propostas de soluções pontuais. A ideia deste edital, deste prêmio, é exatamente soluções que ajudem a qualificação da gestão, do museu, o atendimento melhor ao cidadão, o acesso melhor à memória, a capacitação dos espaços museológicos. É para que a gente possa, cada vez mais, qualificar os mais de 3.220 museus brasileiros. É a segunda edição do prêmio. Qual é o balanço em relação à primeira edição que ocorreu em 2012? Bom, o balanço é muito positivo, tanto que nós estamos ampliando o número de prêmios. ocorreu uma grande demanda, o resultado é muito positivo e com isso a gente consegue resolver pequenos problemas que dão grandes soluções para as instituições museais brasileiras. Muito obrigado pela entrevista. Os museus que ficarem interessados pela proposta devem enviar os seus projetos até o dia 24 deste mês no endereço eletrônico www.museus.gov.br.